Nosso grupo, nós estamos em um ambiente tranquilo porque a gente construiu isso desde o começo da competição, mas o foco agora é triplicado, se antes já era intenso, agora triplicou. Como você disse, a gente não tinha passado por uma situação dela de reverter placar, mas nós estamos trabalhando bem essa semana, tanto a nossa parte tática, física, quanto principalmente a nossa parte psicológica, que vai contar muito nessa partida de domingo, mas o nosso ambiente está tranquilo, a gente sabe do que a gente vai enfrentar no domingo, diante da equipe deles, e a gente tem totais condições de reverter esse placar. É, duas partidas que o Botafogo não faz gol, isso de certa forma incomoda, até porque o Botafogo marcou, acho que em quase todos os jogos, acho que exceto contra o Votapuranguense, o Quimge e Piracicaba, e a Ferroviária, o Botafogo marcou gols em todos os jogos nessa competição. Chega a incomodar esse mini jejum de gols do ataque do Botafogo? Ah, com certeza, como você disse, a gente acostumou muito a fazer bastante gols, e sempre em todas as partidas a gente fazendo gols e até saindo na frente, sempre. teve até certa altura da competição que nós éramos os melhores ataques, né, então isso daí a gente tem trabalhado bastante, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo, as jogadas estão saindo, estão sendo criadas, o que está faltando ali é só mais um pouquinho de capricho mesmo na hora de finalizar, para que possa voltar a sair os gols, e consequentemente, se não fizer gol, a vitória não tem jeito de vir. E você é artilheiro, nove gols também, sente o incômodo, a pressão um pouco da torcida também, de ter aí o homem gol, que todo mundo acostumou a ver o Carlão marcando gols, e agora acho que já faz um tanto de partida, se não me engano, faz quatro partidas. Cinco, cinco gols. Cinco que você não marca, né? É, acho que isso daí é lógico, a gente fica um pouco incomodado assim, ainda mais eu que sou atacante, sempre quero estar fazendo gols, mas a gente sabe que não é todo jogo que a gente vai sair. Mas a gente procura jogar bem, ajudar a equipe a vencer, e procurar fazer os gols que consequentemente a vitória vai vir. Mas a gente está, como eu disse, a gente está no caminho certo, estamos com o mesmo pensamento de vencer, de vitória. Como eu disse, as jogadas estão saindo, estão sendo criadas, a gente está fazendo o que o professor pede. É só essa última conclusão, a gol mesmo, para a bola voltar a entrar. Você está sentindo que o Vitor, por ter perdido aquele gol, tudo, que foi, acho que é o mais falado até agora, porque agora a gente tem que focar no próximo jogo e esquecer aquele primeiro, a gente, observando os treinamentos, vê que ele está com muita vontade. Tanto é que ele deu um passo para você ontem fazer um gol, também marcou vários gols. Você vê que essa situação, onde pegaram muito no pé dele, está deixando ele com mais vontade ainda para o domingo? Pode facilitar ainda mais o seu trabalho? Muito, né? Um jogador diferente, qualificado, assim como a nossa equipe já mostrou que tem várias aí. E a gente procurou ajudar ele da melhor forma, abraçar, acolher ele, porque a jogador é fundamental na nossa equipe e nos ajudou bastante, tem nos ajudado. Então é hora que a gente não pode perder ninguém. A gente lamenta muito pelo fato ocorrido no jogo, mas é coisa de jogo, acontece. Mas ele tem jogador que sente muito e realmente abaixa a cabeça, mas ele não, já tem demonstrado isso aí para a gente, que ele quer realmente dar essa volta por cima, entre aspas, para ele poder nos ajudar. E pode ter certeza que na hora que aparecer a oportunidade, ele vai fazer gol também para a gente. O Carlão, o Jimenez veio aqui e falou numa situação que chamou um pouco a atenção do pessoal. Acho que o grupo está focado no objetivo de fazer história com a camisa do Botafogo. É uma motivação que pega mais para vocês chegar a uma final inédita, marcar o nome na história do Botafogo. Passa a ser também uma motivação extra a partir de agora? Muito, muito sim, porque acho que a gente entrar na história de um grande clube como é o Botafogo não é para qualquer um. E a gente sabe que quem é lembrado é só o campeão. Não adianta quem fez melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, se não for campeão. Acho que hoje em dia nem o vice não é lembrado. Então não adianta a gente ter feito todo esse trabalho desde junho, julho, e chegar agora numa semifinal, faltando três degraus aí para a gente alcançar nosso objetivo e sair fora. Então a gente quer marcar sim história, a gente quer ser lembrado na história do Botafogo. É o nosso objetivo maior e acredito que a gente tem tudo para dar mais esse passo aí para depois a gente pensar nas finais. Chorão, boa tarde. Você entrou na equipe titular, no jogo contra o dependente, em que ocorreu o revés, ocorreu a desvantagem. Mas aí foi uma forma diferente do Botafogo jogar com dois meias, você, o Ferreira já havia falado antes, você é um jogador que também ajuda bastante na marcação. O que precisa ser diferente, já que você entrou como titular no primeiro jogo, para esse agora no estado de Santa Cruz, para que o Botafogo saia aí e consiga essa classificação para a final da Copa Paulista? Primeiramente, boa tarde. A gente fez uma bela partida, eu achei, na minha opinião, fiz uma grande partida, mas infelizmente não saiu o gol. E agora precisamos agora fazer uma bela partida que nem a gente fez e aproveitar as chances. Tivemos umas quatro chances lá e, com certeza, esse jogo, vamos pôr essa bola para dentro e conseguir fazer essa vitória do qualquer jeito. Mas com inteligência, que a gente está trabalhando, com o Vitor, com o Carlão, com o Kaique na frente, estamos se entrosando cada vez mais e vamos, com certeza, ajudar o Botafogo a passar para o final. Você citou aí dois jogadores, o Vitor e o Carlão, que foram também jogadores de importância para toda essa campanha do Botafogo. Você tem uma função especial que está jogando ali ao lado do Vitor. Ele foi bastante inquestionado sobre aquele gol que ele perdeu, você estava lá de perto, você pôde também acompanhar. Como é que está sendo o seu trabalho com o Vitor? Até porque você joga do lado dele, você ajuda muito ele e ele também te ajuda. Como é que está sendo esse papo seu com o outro meio, o Vitor do Botafogo, que no primeiro jogo teve aí um lance onde poderia ter sido diferente toda essa história? Papo, o meu e o Vitor, concentramos juntos. Acho que somos o cara que me deu bem fora do campo até. E dentro de campo a gente está se entrosando. Segundo jogo a gente jogou junto. Para esse jogo, para ele dar a volta por cima e mostrar o grande jogador que ele é. Eu que jogo perto dele ali, fico impressionado com a qualidade dele. Tenho certeza, com o apoio de todo mundo, do grupo, do torcedor e diretoria, ele vai dar a volta por cima e vai fazer um grande jogo domingo. Como foi a tática do São Bento contra o Botafogo, eles conseguiram marcar o primeiro gol, mas depois não tiveram êxito? Essa tática adotada, fazer esse primeiro gol para tirar aquela tensão de desvantagem, para depois construir o placar que o Botafogo se classifique sem a necessidade dos pênaltis? Com certeza, é um sonho para nós. Chegar, conseguir um gol antes dos 10 minutos, fazer um gol para tranquilizar mesmo nós, a torcida, trazer a torcida junto com a gente. Mas, temos 90 minutos para fazer esse gol. Esses gols, né? Que esperamos fazer esses dois gols de diferença, para a gente conseguir essa classificação sem sofrimento. Acredito muito na nossa equipe, que é muito jovem, muito boa, e com certeza vamos fazer uma grande partida domingo. Foi isso aí que saiu a vitória. O Chorão, como a equipe tem um poderio ofensivo tão grande como tem o Botafogo, com você, com o Vitor, o Cardão e o Kaique, não é normal ficar dois jogos sem marcar. Vocês conseguiram conversar a respeito disso? Conseguiram diagnosticar o porquê? Seria falta de sorte? Talvez? O que você projeta agora para a volta dos gols, nesse jogo tão importante contra o Independiente? É, falar de sorte, acho que a equipe não conseguiu esses dois jogos. Mas, criamos oportunidades. Tanto o Carlão, tanto o Vitor, tanto o Kaique, finalizaram a gol, não conseguiram fazer. Mas, tenho certeza que, nos três que estão saindo esse gol, certeza que domingo vai sair esses gols, e a gente vai conseguir a classificação. E, para finalizar, qual vai ser a importância da torcida, desde o primeiro minuto, para incentivar vocês? Já veio um número maior no jogo contra o São Bento, nas quartas de final. A importância da torcida para empurrar o time dentro de campo? Ah, tenho certeza que a torcida vai apoiar a gente nos 90 minutos, que, dentro do campo, não vai faltar a vontade, não vai faltar a raça. E a gente vai conseguir dar essa resposta para eles, que tenho certeza que eles vão fazer uma festa bonita domingo, depois, do jogo, comemorando com a gente essa classificação. E aí Obrigado.